Bom, que gravação, vamos começar aí, Leandro, manda aí, qual a boa hoje. Então, gente, vamos começar a nossa campanha no Velho Oeste, com Cthulhu. Antes de a gente começar propriamente a narrativa, algumas informações importantes para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nos Estados Unidos no período, a gente está em 1870, isso significa que a guerra civil acabou, há pouco tempo, cinco anos, e os Estados Unidos estão em um processo de reconstrução ainda, e essa situação é bastante desigual em todo o país. A campanha vai se desenrolar numa região que não foi tão afetada pela guerra, houve algumas batalhas bem importantes, próximas aonde vocês estarão, mas essas batalhas acabaram em 1862, a União derrotou os confederados, conseguiu controlar a região, e isso permitiu um processo mais rápido de reorganização. Então, nesse momento que vocês estão, em 1870, essa parte do Novo México e regiões vizinhas, elas estão passando por um crescimento muito rápido, porque houve a descoberta de minas de ouro e prata em regiões próximas, em vários lugares da região, o que está atraindo muitas pessoas para esse território. Isso, porém, não significa que a região está num momento de prosperidade, na verdade é bem o contrário. Há duas questões centrais, dois problemas muito importantes para essa parte dos Estados Unidos nesse período, que criam grande tensão. Primeiro, é que começou uma ofensiva muito violenta das forças americanas contra os povos indígenas que vivem nesse território. Esse é um período em que os americanos vão começar a tentar expulsar definitivamente os povos indígenas que vivem em toda essa região, que vai do sul para uma região mais central dos Estados Unidos, e isso, obviamente, cria uma reação a povos indígenas que estão se organizando nesse momento para tentar impedir esse avanço, e estão atacando povoados, estão atacando forças americanas, e a violência vai se intensificando cada vez mais, até que, em meados da década de 80, acontece uma expulsão fortíssima dos povos indígenas. Então, nesse momento, a tensão é muito forte com os indígenas, e ataques são comuns, e isso é uma questão que vai marcar o lugar que vocês estão indo. Todos vocês, os personagens de vocês, quando decidiram ir para essa cidade, Stillwater, foram avisados que vocês devem tomar o máximo de cuidado para não sofrerem ataques em represália pelas ofensivas americanas. O povo que vive próximo a essa região é o povo Apache, e eles declararam guerra aos americanos. O segundo problema é que, com o crescimento rápido, muita gente está chegando nesse lugar, e não tem como uma aplicação efetiva da justiça. Então, é uma terra de ninguém, qualquer pessoa anda armada, porque a única garantia que você tem que você não vai ser violentado é você estar armado. Ainda não é o auge desse processo, em que vai ter conflitos seríssimos, alguns anos depois isso vai acontecer, mas em 1870 já é uma realidade. A polícia é quase inexistente, pelo menos não, exceto nos grandes centros. Há muito banditismo, e se vocês querem sobreviver, vocês têm que saber que muitas vezes vocês podem precisar atirar primeiro, e nem sempre vocês vão ter garantia de que a lei vai ser respeitada. É por isso, inclusive, que vocês estão indo para a Estilwater, vocês receberam, descobrindo cada um de um jeito, que há uma recompensa por um criminoso que matou algumas autoridades em várias cidades da região, e que foi visto em Estilwater. A recompensa é graúda, sim, despertou o interesse de todos vocês, cada um por uma razão, né, então, por exemplo, a gente sabe que tem um jornalista que pode estar querendo cobrir isso, tem um caçador de recompensas, e todos estão indo para esse lugar para pegar esse criminoso. E muito provavelmente, quando vocês chegarem lá, é bem possível que não tenha força policial para fazer esse trabalho, por isso que tem recompensa para civis, para pessoas não profissionais, caçarem um criminoso que matou um juiz, pelo menos esse crime é o que vocês sabem, o crime que despertou esse valor interessante de recompensa é porque ele matou um juiz em uma cidade grande. Então, é mais ou menos isso que vocês precisam ter de contexto, essa ideia de que os Estados Unidos estão em um período de reconstrução. a gente não está em um lugar onde a questão racial é super decisiva, tem problemas raciais aqui, mas não é a tônica principal. Outra coisa, vocês estão muito próximos do México, então tem muitos mexicanos que vivem, ainda era um período em que a circulação entre mexicanos e americanos era intensa, não havia tantas restrições como hoje em dia, então vocês vão encontrar muitos mexicanos. Nenhum de vocês fala espanhol, então isso pode acontecer eventualmente sem um problema, mas é mais ou menos isso, esse é o contexto. E, então, nós vamos começar com vocês chegando em Stillwater. Todos vocês viajaram, vocês foram alertados que vocês não devem viajar, evitar ao máximo, se possível, assim, sendo razoável, não cometendo estupidez, é não estar à noite em um lugar de se proteger. Então, vocês todos viajaram durante o dia, tentando da forma mais segura possível chegar em Stillwater. Durante a viagem, para vocês, vocês podem ter vindo de cidades diferentes, então vocês não viajaram juntos, mas uma coisa que todos perceberam, e isso aconteceu com todos, é que aconteceu uns pequenos tremores de terra, como se fossem terremotos, mas muito leves, assim, leves o suficiente para nem assustar demais o cavalo, para que vocês, por exemplo, precisarem usar a habilidade para não cair do cavalo. Mas foi uma experiência curiosa. Não é totalmente inexplicável, porque terremotos acontecem nessa parte dos Estados Unidos, mas chamou a atenção de vocês. E a outra coisa que chamou a atenção é que, em mais de uma ocasião, quando vocês estavam viajando, vocês viram sombras observando vocês de longe. Mesmo o melhor dos mateiros de vocês, o melhor rastreador de vocês, se tentou seguir os rastros da sombra, não conseguiu achar nada. Mas vocês tiveram a sensação, quase convicção, de que tinha alguém observando vocês de longe, principalmente quanto mais próximo vocês chegavam de Stillwater. Do ponto de vista da paisagem, a região é bastante desértica e montanhosa. Então, vocês seguem pelo Rio Grande, eu vou mostrar o mapa para vocês da região. Vocês seguem pelo Rio Grande, que é o rio mais próximo da região, e depois é uma região bastante desértica, com aquela paisagem bem que vocês podem imaginar dos Estados Unidos. O Rio Grande, provavelmente, foi o caminho que vocês fizeram. Vocês, muito possivelmente, vieram de Albuquerque ou Santa Fé, que são as cidades grandes da região, podem também ter vindo de El Passo. De qualquer maneira, todos vocês, o jeito mais simples de chegar em Stillwater é seguindo pelo Rio Grande até uma certa altura, e aí seguindo uma estrada que leva até Stillwater. Na região, não tem trem, é só cavalo, não tem outra forma de se movimentar, quando vocês vão se aproximando, uma coisa que chama muito a atenção de vocês na paisagem, que é imponente, é que a região tem uma grande mesa. Mesa é um tipo de... de região montanhosa. Eu vou mostrar uma imagem para vocês terem uma ideia do que é uma mesa. No fundo dessa imagem, que vocês estão vendo, tem uma construção, um corpo rochoso. isso é uma mesa. Mesa é essa região elevada de uma planície. Essa mesa fica razoavelmente próxima de Stillwater. Daria, por exemplo, com um binóculo, ou mesmo com olho nu, está vazando áudio, acho que é do Matheus. Você falou isso aqui. Por exemplo, de Stillwater, vocês conseguem ver bem no horizonte essa mesa. Ela chama... só reabrir o mapa aqui. Ela chama knife cut mesa, tá? A mesa do corte de faca, vamos traduzir assim. E, quando vocês chegam na cidade, Stillwater, isso todos vocês pesquisaram antes de chegar, é uma cidade recente, ela não tem 10 anos, esse povoado. surgiu porque descobriram prata na região e aí construíram uma mina. Com isso, atraíam algumas pessoas, um pequeno comércio e aí foram criando ranchos que criam animais nas cidades mas é uma cidade pequena. Pelas estimas de vocês, deve ter 200, 300 habitantes e os mineiros que trabalham na região. A cidade tem poucos pontos de interesse, está no mapinha de vocês. se vocês quiserem depois vocês vão poder visitar tudo. Só para traduzir algumas coisas que não são tão óbvias, o livery, o primeiro, o Salceda, é o lugar que guarda cavalo. Então, se vocês não quiserem deixar seus cavalos soltos pela rua, vocês têm que deixar num livery. Se vocês quiserem alugar um cavalo, vocês vão lá no livery. Como que seria em português? Estábulo. 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 Blacksmith é o lugar que faz arma, é um saloon. O undertaker é a pessoa que é responsável pelos enterros, lounge e lavanderia, general store é uma loja que vende tudo, o escritório do Marshall é a delegacia, tem um médico, uma escola, uma igreja e uma cantina que fica praticamente fora da cidade. São esses os pontos de interesse, a cidade só tem isso e as casas dos moradores. Então, deixa eu só ativar o calendário aqui, que eu tinha feito isso no outro que travou tudo, deixa eu só pôr aqui, a gente está em 1870, 1870, estamos em dia 1º de agosto, está fazendo um certo calor. por que ele não pegou? era 1º aqui. Ah, não pegou aqui direito. bom, depois eu acerto isso aqui, é dia 1º de agosto, tá? E aí, vocês chegam na cidade, vocês chegam em Stillwater por volta do meio-dia e o que todos vocês coincidentemente chegaram todos mais ou menos no mesmo horário e o que vocês precisam saber é conversar com o xerife, com o delegado, para discutir a questão do, da recompensa e falar que vocês estão interessados em caçar o criminoso. no caso, ele chama, vou arrumar aqui uma coisinha, ele chama Hank Arrant, eu vou pôr aqui no chat o nome dele, Arrant, tá? É isso aí. Então, vocês podem, vocês estão chegando com seus cavalos na cidade por volta do meio-dia e vocês podem começar a me dizer o que vocês, vocês não se conhecem, a não ser que algum de vocês, por alguma razão, isso, alguém escreveu para mim aqui, né? Alguém, o Joseph, você me mandou, é isso aí, eu sei o nome dele. É isso daqui. Ah, só uma coisa, nós, o, na ficha de vocês tem um espaço que chama, isso eu esqueci de falar, só isso, só a última observação, tem um espaço que chama Notes, o John Maloney já fez isso. No final de cada, no final de cada jogo, a gente tem um momento que vocês vão poder rolar um dado extra de Lucky, no caso aqui são dois dados, quem tiver qualquer, quem tiver notas minimamente organizadas de cada dia, rola um dado a mais, um D6 a mais, mais de Lucky, quem não tiver não rola, então se vocês podem, vocês não precisam pôr tudo, mas é importante que vocês organizem as notações de vocês para que vocês lembrem de acontecimentos que são pertinentes. então vocês podem a qualquer momento editar a nota de vocês e colocar o que vocês quiserem, e aí, se vocês quiserem olhar rapidinho a ficha do John Maloney, acho que ela é aberta, não tenho certeza se vocês conseguem ver a ficha dos outros, mas dá para vocês verem que já está no Notas, ele marcou, por exemplo, o nome do Hank, que é o nome do Hank. Isso. Aí vocês podem fazer como vocês quiserem. Uma coisa que eu ia ver na minha ficha, a gente tinha conversado de inverter o Power com... Ah, eu esqueci de fazer isso. Faz o que eu esqueci de fazer isso. Pode fazer aqui. Pode. Outra coisa que eu estava pensando hoje, porque eu cresci no convento lá, e aí, tipo, como eu queria que o meu personagem fosse mais católico, eu tinha pensado em ser uma coisa mais... Convento mais mexicano. Aí eu pensei, putz, eu vou precisar de espanhol. Aí você comentou de espanhol, eu falei, caraca, mano, eu devia ter falado isso antes. Mas eu não sei... Para ter espanhol, eu teria que colocar uma skill em language? É colocar espanhol? Isso, você teria que ter gastado essa skill. Mesmo se você tem background, você tem que gastar os pontos de skill. Não, não, sim. Eu digo que eu ia falar de inverter, eu trocar alguma skill na minha ficha. Mas, ah, deixa quieto, então, foda-se. É, vocês... Bom, a gente vai se virando com o que também um pouco de inglês todo mundo fala aqui em Itá, nos Estados Unidos. Então, eu consegui acertar o calendário. Agora vocês podem olhar. Meio-dia, primeiro de agosto, de 1870. E vocês estão chegando em Stillwater, uma cidade pequena, mas que está começando a crescer. E o que vocês fazem? O mapinha de vocês, vocês estão chegando pelo... por... Vocês estão vendo a flecha que eu pus? Sim. Vocês estão chegando por aqui na cidade. Os lugares de interesse, eles estão numerados. todos... Tá? Então... Certo. Só me tirou... uma dúvida. Quando eu mudei aqui o meu... o meu... Dex para 60, eu tinha 20 em Dodge, então o meu Dodge vai para 80, isso. Isso. Você estava com... É, porque quando eu atualizei aqui, eu não sei por que ele foi para 70 em lugar de ir para 80. Eu não sei se tem algum... O seu Dodge está em quanto? Estava em 40. Estava em 60. Ele foi para 60. Estava em 60, aí... porque eu tinha colocado 20, né? Por causa do meu Dex era 40, eu coloquei mais 20 e foi para 60. E aqui, quando eu atualizei para 60, em lugar de jogar para 80, ele jogou para 70. Porque você tem 40 pontos caços em Dodge. Aí, 40 com 30, 5, 6, 7. Ah, tá. Então é metade... Ah, então tá. Então... Tá, que a gente merece. Show. Então... Então, e aí? Então... Eu vou... Pode ir, pode ir. Não, eu só ia falar que eu vou ver vocês todos meio esquisitos chegando, né? Tem uma galera bem distinta. E eu vou ficar observando vocês meio de longe, assim, para ver se vocês realmente todos vão no xerife lá. Vou ficar dando uma observada de longe. Eu não estou junto com vocês. Certo. Eu estou chegando de cavalo. Se eu encontrar com alguém no caminho a cavalo mesmo, cavagando bem devagarzinho, eu vou tentar falar. Abordar para conversar com esses viajantes. Certo. Porque a gente veio do... pelo rio, certo? Sim. De barco, é isso? Não, não, não. Você segue de cavalo pelo rio. Ah, é para esse John Cross, né? A estrada vai seguindo pelo rio. Certo. É sempre mais racional fazer uma estrada próxima do rio. Então, é... Tem até uma estradazinha no mapa, vocês estão vendo, é por essa estrada que vocês seguiram. Sim, beleza. Se eu encontrar com alguém, eu vou abordar. Se eu não encontrar com ninguém no caminho... De vontade. Bem, no caso, eu devo ter encontrado com o personagem da Sofia. qual é o seu personagem, Sofia? É, eu quero falar, a gente vai apresentar os personagens, porque... A gente vai se conhecer na hora... Ah, você vai fazer uma apresentação antes do roleplay? Isso ou depois? Então, não sei. Porque eu imaginei eu imaginei que vocês iam se apresentar e se descrever quando vocês se conhecessem, né? Mas se vocês quiserem fazer uma apresentação... Não, é bom ninguém se conhecer, é todo um jeito segredo. É, porque o que... Assim, a gente vai fazer todas as apresentações eu imaginei no roleplay, mas se vocês quiserem fazer uma sinopse de cada um... Não, mas é o que eu digo porque é para a gente poder imaginar nesse começo que a gente não vai estar interagindo entre si, entendeu? Mas eu não sei. Então, pode ser. Então, faz uma apresentação bem sintética de cada um, começando pela Sofia, que está em cima. Tá, beleza. O meu personagem é o Duncan. Eu fiz um apostador, então ele tem essa questão de todo lugar que ele chega ele tem que ir no salão jogar, porque a parada dele na verdade não é só apostar, é dar golpe nas pessoas, contar as cartas e ganhar dinheiro assim, roubando no jogo. Ele também assalta e eventualmente pode até matar alguém, mas ele é uma pessoa meio covarde. Quem joga comigo sabe que a minha estratégia principal para todo personagem é fugir de tudo. Então, eu fiz um personagem que literalmente o maior mal de personalidade dele é ser uma pessoa covarde e sempre fugir de tudo. Eu acho que é isso. Aí, background, vocês descobrem no roleplay. Isso. Agora é o Brian. Eu, Big Bob, é um pugilista de rinha, digamos assim. Ele cresceu num orfanato e depois quando eles chegam na maioridade ele basicamente foi chutado e agora ele faz brigas de rua para ganhar vida. E, eventualmente, algumas outras, alguns outros trabalhos quando há oportunidade. E tem um bigodinho mara. Mar, na régua. Matheus? Bom, a Sata, ela foi do exército. Ela se disfarçou de homem para entrar no exército e lutou ao lado da União na Guerra Civil. e ela é de Nova Inglaterra, né? Os pais dela são de lá também e tudo mais. E depois da guerra ela passou a viajar pelos Estados Unidos e ela soube dessa recompensa e ela se triunfou por isso e por isso ela viajou até a cidade. E ela é uma pessoa reservada, né? A princípio ela parece ser bem bem como posso dizer bem durona, né? Calejada já da da guerra e é isso. Kleber? Tá. Wallace ele também emprestando um pouco da personalidade da personagem da Sofia ele também é um covarde na verdade ele não é um lutador nem nada assim do tipo ele é um escritor ele é um jornalista e nos tempos nos tempos livres assim ele gosta de ficar escrevendo histórias das pulp principalmente principalmente o principal tema dele é a questão de eugenia de pintar por exemplo os caras pálidas como vilão o mexicano como vilão os ingleses como vilão ele vem lá de Boston ele teve esse trabalho que foi dado na verdade foi um favor ao qual o chefe dele devia porque como ele se envolve com umas coisas meio esquisitas lá para conseguir as reportagens e tudo mais vir para esse fim de mundo aqui ao sul dos Estados Unidos é uma é uma boa é uma boa mudança de áreas deixar as encrencas que eu cometi ali para trás William vamos lá bom inicialmente ele é um um pistoleiro mascarado que anda pelas cidades geralmente pegando alguns serviços referentes principalmente a indígenas alguma outra situação mas na verdade ele é um personagem baseado no chefe indígena que existiu mesmo chamado Joseph que era da resistência indígena e ele foi admirado pela questão dele se render e manter alguma da muitas pessoas vivas sem precisar combater então o Joseph ele é daquele que ele faz esse tipo de trabalho mas sempre tenta fazer com que os povos indígenas não sofram tanto as ameaças como tem passado então ele esconde atrás da máscara sua descendência indígena exatamente para evitar que sofra algum tipo de perseguição Rafael bom aqui é o John Malone ele é avô de um outro personagem na outra mesa de Cthulhu Jack Malone e esse é o background dele ele é castor de recompensa basicamente isso e como vocês podem ver na imagem eu não tenho o looks dele eu não tenho a barba não tenho altura não tenho força mas eu tenho o colete então pelo menos já é bom e os cavalos aí atrás e os cavalos eu ia dizer e um dos cavalos aqui é o Gibus que é um dos cavalos dele e esse aí é o seu João Malone depois quando vocês durante a qualquer momento quando vocês tiverem oportunidade vocês tem que pensar no nome do cavalo de vocês todos vocês tem cavalo então aí só pra reforçar os nomes então agora é Sofia ela vai é Duncan Brian é o Big Bob Big Bob Matheus é a Sata Kleber é o Wallace William é o Joseph e Rafael é o John tá então agora a gente pode usar esses nomes então é isso vocês estão se vocês quiserem na viagem vocês podem se encontrar ou não aí vocês podem decidir entre vocês mas vocês não são só vocês não viram só vocês a estrada essa região toda tem um certo movimento principalmente durante o dia e vinda essa cidade é também um lugar de passagem então não é uma coisa não é uma coisa que vocês não vão ter tanta facilidade assim pra reconhecer quem é forasteiro ou não porque essencialmente quase todo mundo é forasteiro na região muitos mineiros chegam e vão e vêm a todo momento tá então mas se vocês por questões de roleplay se vocês quiserem já começar se encontrar na viagem não há problema nenhum de vocês terem feito isso eu ia te perguntar aqui tem alguma região indígena que eu posso ter vindo então dessa da região aqui como eu tinha te falado há um tempo atrás o povo que vive na região é o povo apache e você pode ser um você não é sua etnia não é apache né a gente ficou de ver não sei se era mais fácil ser o apache então é no caso dos apache eles estão a tensão tá bem grande e e há um preconceito fortíssimo em still water contra os apaches na região toda se você for apache você pode ser tranquilamente só que de bom tom você não revelar isso gratuitamente tá eu acho que então até pra manter e eu vim de outra região posso ser aquele siux que a gente tinha falado né que é de outra região tá só também só pra saber a língua que você fala se você fala o idioma siux que não tem nada a ver com o idioma apache e vice-versa e mas o preconceito por um orador de still water indígena é índio então é tudo índio tudo é igual então é tudo pele vermelha isso as pessoas mesmo você de máscara elas podem suspeitar mas elas também podem achar que você como se você tá meio coberto assim que você pode ser mexicano mas tá obviamente não passa desapercebido tá o Alan é conversador então se alguém quiser já o que vocês o ponto que vocês vão se encontrar se ninguém se encontrou antes é no escritório do 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 da cidade que é onde então eu vou ficar lá no escritório do xerife vou ficar lá na porta assim matando o tempo vendo assim quem passa e quando eu ver um grupinho interessante assim eu me junto a eles o o o o o ele não é de muitas palavras não não assim ele vai chegar ele vai direto pro Marshall ele vai entrar direto lá também é eu tô seguindo o mesmo caminho aí eu passo eu passo pelo grupo né o John ele é mexicano que tu falou o John Maloney não ele estudou ele pensou em estudar num convento mexicano é por causa do background ah sim mas ele é se veste como um cowboy ou ele se veste normal ele se veste assim é igual é quase só que ele tem o chapão ah esse aqui então parece meio que um cowboy né ou algo do tipo assim é eu só vou passar pra você assim eu vou cumprimentar é tô fumando um cigarro de palha eu vou cumprimentar você e eu vou é tocar o cavalo e vou seguir um pouco mais à frente até o macho o John fica intrigado quando ele vê que ela também tá descendo ali e indo pro macho também o Bob vai lá no estábulo né largar o cavalo dele já que provavelmente vai passar um tempo aí na cidade daí vou falar com vou largar o cavalo não vou de frente de vocês eu não largo o cavalo no meio da rua né não meu tá amarradinho ali no poste na frente da delegacia é sempre bom ter o cavalo à mão tá pediu pro eu não sei como é que é o nome do cara que cuida do estábulo tá se você for a gente vai fazer o roleplay assim que todo mundo e o Joseph o Joseph também vai chegar e vai direto pra pra falar com o delegado até pra evitar de ficar andando pela cidade então quando você quando o o Big Bob ele vai até o estábulo você quando você vai se aproximando você vê que que é um é um um homem um pouco um pouco mais de 40 anos assim então ele já tá meio envelhecido bem banguela é um pouco calvo e traços bem fortes de mexicano que que é a pessoa que tá organizando o estábulo tá cuidando dos cavalos você vê quando você se aproximou tem dois cavalos um deles tá bem bonitão assim parece ser um cavalo de qualidade o outro mais simples mas no momento tem esses dois cavalos que ele tá cuidando ele tá é passando uma escova no cavalo bonitão e aí quando ele te vê você se aproximou chegando com o seu cavalo ele fala tarde tarde tá precisando deixar o bichinho aqui é tô chegando agora na cidade qual é o nome do seu do seu bichinho small bob little bob little bob little bob eu não saio falar nem do meu cavalo pra todo mundo little bob little bob little bob ele vem ele se aproxima faz um carinho assim aí o cavalo que tava escrevendo deu uma fez um barulhinho assim isso aí ele olhou pro cavalo aí ele voltou pra você tarde tá chegando agora na cidade qual é o nome do bichinho tarde é little bob little bob bonito little bob aí ele para fica parado um pouco assim você precisa de alguma coisa aqui preciso que guarde o cavalo ah pode deixar você pode eu vou cuidar bem do cavalo pode amarrar ele no ele mostra um espaçozinho assim né eles tem umas divisórias que onde pode ficar cada cavalo pode deixar aí é um dólar por dia cuida o alimento limpo tira as pulgas deixa ele brilhoso vai voltar feliz da vida tarde anota só escreve aqui escreve ele te dá um livro marca